... que tem como objetivo fazer-nos refletir um bocadinho sobre o nosso papel enquanto consumidores e enquanto atores no mundo. Eu tenho, antes de começar a apresentar o meu painel, que hoje vai falar sobre alterações climáticas e o desafio global que elas representam. Então, não me esquecer de apresentar o Carlos Martins, o nosso caríssimo ilustrador, que desde o início da semana nos acompanha em todas estas sessões e que ao vivo vos vai mostrando com as suas ilustrações aquilo que são os pontos-chave desta discussão que nós temos aqui em cima do palco. Ao meu lado, hoje, para falar sobre este desafio das alterações climáticas, eu tenho a Laura Lorenzo, que é empreendedora na área das alterações climáticas e é Circular Business Design Director na Indeed Innovation, uma das mais prestigiadas consultoras de design. Como empreendedora nas alterações climáticas, passa por desenvolver um biomaterial de isolamento térmico para a construção, o segundo setor que mais CO2 emite na Europa, feito a partir do resíduo sólido dos citrinos e, ao mesmo tempo, lidera o Green City Makers, um movimento cívico global que procura ajudar as famílias e as cidades a tornarem-se agentes ativos no combate às alterações climáticas. Olá Laura, tenho o João Menezes, também licenciado em gestão, já exerceu diversos cargos de gestão e liderança nos setores público e privado. Entre outras funções, foi mais recentemente o General Manager de um fundo de investimento para a Business Angels e de uma aceleradora da Porto Business School, da Universidade do Porto. É atualmente Secretário-Geral do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, o BCSD Portugal, e membro da rede do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Tinha aqui um problema de tradução. Desculpe, João. Olá. Tudo bem. Obrigado. E o João Antunes, deste meu lado, hoje são dois Joões, um profissional humanitário versátil com vasta experiência em gestão de coordenação de projetos de emergência em campo. Trabalho com Médicos Sem Fronteiras desde 2005, nos últimos anos como coordenador de emergência em diferentes contextos humanitários e em missões como a epidemia do Ébola na Serra Lioa, a epidemia da febre amarela em Angola, os refugiados no Ruanda e no Sudão e Violência e Deslocados Internos na Nigéria pelo Grupo Bocoram. Olá, João. E se calhar vou começar exatamente por ti porque eu acho que há sempre aqui uma coisa que é importante esclarecer quando falamos disto, das alterações climáticas, que é nós falamos muito daquilo que nos afeta a nós, toda esta questão, não é? Vamos aumentar a temperatura, coisa que esteve muito presente agora na COP26, e que a nós nos faz muita diferença aqui no mundo ocidental, não é? Vamos, já não temos estações do ano e tal, mas depois há uma outra parte das alterações climáticas, que é uma quantidade de emergências climáticas que surgiram e de refugiados e deslocados. João, isso claro, começava por ti para explicar um bocadinho isto, que é que são estes impactos que isto tem a nível global e porque é que isto também é um desafio global, efetivamente. Exatamente. Primeiro de tudo, muito obrigado até mesmo pelo convite. Ainda está aqui há Médicos Sem Fronteiras e há um bocadinho nessa qualidade que eu estou aqui hoje, como representante da organização cá em Portugal. É verdade, não é? Toda vez mais esta terminologia que é feita como emergências climáticas também tem aquilo que é uma consequência direta e às vezes não tão direta, mas decisiva, aquilo que é na saúde planetária, não é? E aquilo que a Médicos Sem Fronteiras trouxe, por exemplo, na última conferência da COP26, onde estivemos presentes e representados, era trazer também um bocadinho essa voz das pessoas, das pessoas mais vulneráveis que funcionam, que estão a viver, que estão a sentir já em primeira mão aquilo que é as consequências diretas destes fenómenos climáticos na sua vida. Isso é que as pessoas normalmente não têm voz. Normalmente, portanto, estamos a falar de pessoas que vivem na região do Grande Sahel, na região dos Lagos Chaves. Estamos a falar, talvez, das populações que estejam a viver em países como o Sudão e o Bangladesh, e tudo isso tem questões climáticas que já estão envolvidas, não é? Uma mais direta, que nós pedimos até, e que talvez não seja mais próxima, é uma questão do próprio de Moçambique, que em 2019 sabemos que sofreu as consequências terríveis do ciclone Idai, e no mesmo ano, na mesma situação, algo único na história, pelo menos desde que há registro, registou-nos uma grande tempestade tropical, não é? Na mesma temporada, que foi o ciclone Kenneth, um bocadinho mais acima. Então, isto já está a começar a ser recorrente, não é? E isto tem uma consequência direta. Isto temos um bocadinho mais de tempo, pois podemos explicar aqui as relações, talvez, em que isto esteja tão fácil de explicar. Ou então, por exemplo, que já estejam consequências mais indiretas. Quando, por exemplo, falamos do conflito de Darfur, em 2000, na altura criou, sei lá, 400.000 mortos, o que foi visto como um conflito étnico, económico, político, etc., também tinha já nessa altura aquilo que podemos chamar como se fosse o primeiro conflito por razões climáticas, porque, obviamente, havia uma máis disputa por aquilo que são os territórios, o recurso, o acesso aos recursos, o que fez com que, na altura, realmente foi visto como um conflito geográfico, muito específico, mas também tinha umas razões já climáticas por detrás. Quando falamos, por exemplo, no Bangladesh, falamos na capital, Dhaka, em sítios onde nós estamos a prestar consultas, percebemos que numa destas áreas, destes bairros que não têm qualquer tipo de condições e onde realmente a saúde primária é muito importante, depois descobrimos que uma grande parte destas populações vieram de territórios que sofreram como aquilo que foi a subida das águas do mar, da salinização dessas águas, que viram a sua... As suas formas de subsistência, também, a desaparecer. Exatamente, afetados, e tiveram que, obviamente, fazer as migrações, lá está, aqui não é os refugiados, é deslocados, que passam das zonas rurais para as zonas urbanas, que cada vez mais é o que está a acontecer, a tendência a viver em condições sobre-humanas, um bocadinho também por esses fenómenos, não é? Por fim, por exemplo, podemos imaginar, por exemplo, a região e a crise no lago, no lago, no lago chá, que eu já tinha referido, por exemplo, explicando um bocadinho a um lago, um mar autêntico no meio do deserto, uma dádiva da natureza para aquelas populações que cerca de 20 milhões de pessoas vivem diretamente ligadas ao que é estes recursos hídricos e que nas últimas duas décadas perdeu um caudal enorme daquilo que é a capacidade de continuar a dar estas meias de subsistência e que fazem com que, na altura, podemos associar à pobreza, podemos associar à fome, às deslocações e isso tudo estão aqui os ingredientes para começarmos a falar também na insurgência de grupos armados, de grupos que têm também feito atividades ditas de terrorismo nestas regiões, geralmente, que afeta, lá está, deslocação, conflitos armados, fome, tudo isto um bocadinho interligado. Tudo isto está muito ligado, não é? Exatamente. E aquilo que nós fazemos e a forma como nós nos comportamos nos países mais desenvolvidos acaba por afetar brutalmente aquilo que são estas populações que não têm voz, como tu dizias no início. Laura, com muita experiência naquilo que é o design e as cidades e a forma como se vive nas cidades também, não é? Como é que nós podemos começar a contrariar isto? Nós, enquanto cidadãos e também tendo noção de que as decisões que nós tomamos para as nossas casas, para as nossas vidas, afetam estas pessoas que parecem que estão tão longe. Obrigada pelo convite. Deixa-me fazer uma aponte com o que o Jó estava a dizer, porque as alterações climáticas são globais, não é? Somos todos cientes disso. E o aumento das temperaturas, o aumento do nível da água tem impacto nos países da África, da Ásia, mas também em nós. E doenças que são endêmicas na África, como a malária, virão também aqui a Portugal e a Espanha, porque as temperaturas permitirão esse desenvolvimento. Portanto, atenção, não é? Aqui, dois mundos. Há uma coisa que destes países desenvolvidos, e por exemplo, tira-me de sério. E há uma coisa que vai fazer nós verificarmos que todos estamos partilhando este spaceship, que é o planeta Terra, fazermos ver que todos estamos a partir das más condições, todos somos iguais, vai ser um bocado também esse colapso climático. No concreto, na tua pergunta, e obrigada, temos muitas coisas por fazer, há tantas coisas pequenas que juntos têm uma capacidade de amplificar o impacto brutal. e está numa área, por exemplo, do trabalho que faço com as pessoas e com as cidades em um contexto absolutamente aprovado, que é o Grand City Makers. O que fazemos, basicamente, é veicular esta ansiedade que está nas crianças perante as alterações climáticas e também das famílias, de ver que futuro vamos deixar nos filhos e veicularmos esta ansiedade e esta frustração de como é que o faço com isto, com pequenos gestos que já existem na sua via de vida, para ter algum impacto positivo perante o impacto de outros climáticos nas suas cidades. Já fechamos, por exemplo, a campanha de verão, que era muito simples, é fundamental ser em research, que demonstra que as árvores de arruamento das cidades irão morrer nos próximos 5 ou 10 anos, caso não façamos nada. E o gesto era muito simples, nós alavancámos na realidade, que muitas pessoas na cidade no verão levam a sua carrafinha de água, nós apenas pedíamos que caminhar a casa, trabalho, ginásio, onde podes preencher a sua carrafinha antes de ir no árvore de arruamento. E teve um lindo impacto, em 41 cidades de toda a Europa participaram sem recursos nenhum. Agora estamos com a campanha de inverno, queremos fazer uma prenda natureza e queremos evitar que os pinheiros de natal naturais acabem na terra. E aqui começamos a passar com Lisboa, agora espalhamos a toda Portugal continental, também a Espanha, e é possível que atravessemos o Atlântico, vamos ver. No contexto das casas, além de optar pelas coisas simples, como Ikea diz, muda a tua torneira, muda as lutas, isso tem um impacto brutal. Também é que com os investimentos que faz o governo, com as casas, por exemplo, para famílias com necessidades, é que garanta que essas casas estén construídas, não apenas com as janelinhas, com o isolamento térmico, mas também bem construídas e com o isolamento térmico. As casas em Portugal só têm por obrigação por lei isolamento térmico desde os anos 90. Sim, e vai mudar agora novamente a questão das vendas e afins. Isso é uma boa ponta ali para o João, que eu aposto em algo a dizer sobre a falta de... Não sei se tem. Sobre a falta de medidas, às vezes, um bocadinho mais... não sei se agressivas é o termo, mais efetivas no trabalho entre governo e empresas para potenciar estas mudanças do dia-a-dia, que para já estão a ser muito motivadas para a sociedade civil. Sim, bom dia também, agradecendo o convite. Não sei, quer dizer, acho que a mudança, as mudanças que têm ocorrido, sim, algumas têm sido por pressão da sociedade civil ou de cada um de nós individualmente, mas também não vejo que estejamos a ser um grande acelerador de mudanças. Eu acho que há outras mudanças que têm sido induzidas por parte dos governos ou do setor público, regulamentação, outras deliberadamente por parte das empresas. As empresas e outros por centros de investigação, enfim, que trazem novas soluções, que alertam para novos problemas. As empresas são hoje 69 das 100 maiores economias do mundo, têm um impacto significativo do ponto de vista ambiental, do planeta, mas do ponto de vista da vida das pessoas, evidentemente, e a outros níveis também, da saúde, das nações de democracias, enfim, etc. Também, isso é um pilar importante do futuro e do desenvolvimento sustentável. E, portanto, as empresas hoje já perceberam como só têm um impacto, também podem ser uma parte significativa da solução, porque têm os recursos de investimento, os recursos de conhecimento tecnológicos. E a verdade é que se até há 20 ou 30 anos, eu diria até à cimera da terra, em 92, no Rio de Janeiro, as empresas se sentiam um pouco afastadas, arredadas dessa responsabilidade. Desde então, nem que seja por interesse próprio, perceberam que têm que agir, porque é verdade que nós garantirmos certos equilíbrios da biosfera, geofísicos, e também garantirmos a coesão social e que temos sociedades plurais. Se é verdade que isso é do interesse das futuras gerações e da estabilidade social, política, para que as empresas possam fazer negócios no futuro e tenham recursos naturais, e, portanto, temos que preservar os tais equilíbrios biofísicos para que haja recursos naturais no futuro. A verdade é que, e que há aqui também questões de ética intergeracional, de ética com outras formas de vida, as empresas, enfim, podem até já reconhecer tudo isso, mas alguma coisa que já reconhecem certamente é que metade do PIB mundial assenta em recursos naturais. e, portanto, num planeta morto ou moribundo, a primeira coisa a sofrer é o emprego e a economia. Isso hoje as empresas têm, como muito certo, a curva da procura e da oferta acontece num contexto de restrição, de uma enorme restrição de recursos, não é ilimitada o comportamento, os equilíbrios entre a procura e a oferta acontecem dentro de uma determinada moldura de escassez de recursos. Eu tenho falado bastante, como é evidente, por via da minha atividade profissional, com empresas, esta ideia de que, só para concluir, assim, numa perspectiva mais macrofilosófica, depois podemos ir a aspectos mais concretos, mas esta ideia de que nós temos, nós tivemos 10 mil anos de desenvolvimento, a humanidade, se quisermos, desde a Revolução Agrícola, que foi há cerca de 8, 9 mil anos, e todas as civilizações que conhecemos, do Oriente ao Ocidente, da China ao Médio Oriente, da Mesopotâmia ao Egito, às da América Latina, obviamente Grécia, Roma, enfim, todas as civilizações que conhecemos, e onde estamos hoje, com as condições de vida que temos, que são absolutamente extraordinárias e ímpares no percurso histórico da humanidade, devem-se a um período designado ao Oceno, que foi o período dos últimos 10 mil anos, que é um período de estabilidade de temperaturas. Nós só conseguimos estes níveis de desenvolvimento atuais, estas condições de vida, este bem-estar atual, e todas essas civilizações extraordinárias, e a cultura, e a educação, e a saúde, e tudo, que caracteriza o nosso dia-a-dia hoje, porque conseguimos, porque o planeta nos deu esta dádiva, da Mãe Natureza, como dizia o João, foi a estabilidade de temperaturas. Hoje, por nossa ação, nós estamos a pôr em causa, já estamos a pôr em causa essa estabilidade, já saímos do Oceno, entramos no Antropoceno. Ora, em 550 milhões de anos de vida na Terra, nós tivemos 5 períodos de extinção em massa. O último, foi há 66 milhões de anos, foi aquele em que se extinguiu os dinossauros, e mais 70% de vida na Terra. Em 550 milhões de anos, acabamos de entrar no 6º período de extinção em massa, o Antropoceno, por ação direta do homem. E, portanto, as empresas já perceberam, sim, não vão conseguir fazer negócios no futuro, se isto for um caos político, social, e não houver recursos, mas, no imediato, 50% do PIB assenta em recursos naturais, porque tudo aquilo que nós utilizamos como bens do cotidiano, dos mais eletrónicos, à alimentação, à roupa que vestimos, tudo isso tem a natureza incorporada, e a natureza é limitada, os recursos naturais, os minérios, os minerais, eu, só para concluir, há pouco, há uns 2, 3 meses falava com o diretor de Economia Circular da Apple, e ele mostrava-me a composição de um smartphone, de um iPhone, neste caso, as peças, e depois os materiais portais das peças, são 19 materiais, são tudo materiais raros, a bateria tem lítios, até os plásticos do molde, os combustíveis fósseis, são um recurso limitado, definido, e, portanto, como dizia a Laura, nós somos uma spaceship, uma nave, a Terra, a humanidade, no espaço, um pouco a deriva no espaço, com um determinado lote, quantidade limitada de recursos na dispensa, quando acabar, acabam para sempre, e ainda não se percebeu, posso ouvir de Marta ou da Lua, até agora não há notícias disso. E essa é uma das, essa questão daquilo que nós conseguimos, da qualidade de vida que nós temos hoje, também, em alguns, eu vou abolir o termo países desenvolvidos, e menos desenvolvidos para a Laura não ficar aborrecendo, em desenvolvimento, em desenvolvimento, portanto, vamos, vamos só falar das várias formas de desenvolvimento e da qualidade de vida, que é bastante diferente, quase no Norte e no Sul, podemos quase fazer esta distinção, nós estamos prontos, nós estamos preparados, porque esse é o tema, não é, para perder qualidade de vida, ou aquilo que nós atribuímos hoje, a qualidade de vida, em prol do planeta, nós sabemos que temos de o fazer, não é? Esta questão é muito óbvia, os recursos são finitos, portanto, nós vamos ter que reduzir significativamente a forma como consumimos, e reutilizar, e perceber, e reinventar. Mas nós estamos preparados para assumir esse custo? Eu sei que temos que estar. A pergunta é para todos. A pergunta é para todos. Eu questiono que isso seja um custo. Eu só vejo benefícios. Estamos que demonstrar, a economia linear, quer dizer, que nós estamos baseados, se fundamentar um som massivo dos recursos, como se forem infinitos, como sempre tivermos recursos naturais, assume também que não tem impacto nenhum, em nenhum ser vivo, incluído nós e a Terra, e assume também que o consumerismo é infinito. Mas todos nós sabemos que isso não faz sentido. E a economia linear é amante da eficiência e da productividade, e para isso estabelece modelos de produção extremadamente definidos, com variáveis muito finitas, que o que gera no mundo é oceanos de igual, de semnes, temos os mesmos sistemas de produção em diferentes mundos. O sistema de alimentação, por exemplo, temos 80.000 especies que nós poderíamos usar para alimentar o planeta, mas 50 especies que garantem 90% da alimentação do mundo. Isso é um sistema, para mim, extremadamente frágil, incapaz de se adaptar à realidade. Quando nós consideramos um novo modelo econômico, que é a economia circular, quando ponderamos e questionamos o nosso modelo perante análises de valor na cadena de distribuição, na cadena de produção, vemos que onde eram becos em saída, onde eram custos, há oportunidades. O meu exemplo é claro. A minha startup, nós estamos a gerar o que era considerado um recibo, para mim é um recurso. E isto é criar um produto de isolamento térmico que é tão competitivo com os materiais que se fazem com recursos realmente não dos maiores e com um impacto na saúde das pessoas, especialmente dos trabalhadores, mais que questionada pela Comissão Europeia. E que, além disso, além disso, tem propias antibacterianas e pés repelentes de pesticidas contra as pragas. E isto, num contexto que vem na malária, que irá vir, isto está mais que garantido, acho que é uma mais valida. se nós olhamos a nossa realidade com outros óculos, não acho que seja um problema de capacidade, nem de tecnologia. Acho que é uma mudança de mindset. E, quer dizer, de mindset, e vejamos, e de distribuição da riqueza que temos. Nós, nos últimos 200 anos, há 200 anos, o PIB per capita eram 700 dólares. Hoje são 10 mil dólares. Ou seja, a riqueza, distribuir a riqueza que o mundo produz todos os anos, por toda a população mundial, apesar da população ter aumentado nos últimos 200 anos, 7 vezes, o PIB per capita aumentou 14, porque a riqueza mundial, que é o numerador deste rácio, aumentou exponencialmente. Ora, 10 mil dólares daria para todos vivermos, todos termos boa qualidade de vida. É uma questão de distribuição de riqueza. E, portanto, sim, nós temos que reinventar comportamentos, temos que reinventar materiais, reinventar soluções de design, temos que tornar circulares as nossas cadeias de valor, as nossas economias, e para isso temos que reutilizar, reparar, enfim, reciclar todos esses erros. E, sem dúvida, temos que reduzir. Mas, para reduzir e não perdermos qualidade de vida, ou bem-estar, temos que ser capazes de distribuir a riqueza mundial de outra forma. Só dar um número, os 20 pré-pandemia, os 26 mais ricos do mundo, têm uma riqueza equivalente a metade da população mundial. Metade da população mundial são quase 4 mil milhões de pessoas. Com a pandemia, isto agravou-se mais, porque a economia digital se viu beneficiada. E, portanto, ou nós, de facto, somos capazes de uma distribuição mais equitativa dos recursos, ou sim, não será possível todos termos este modo de vida, porque a população continua a crescer. Nós estamos a caminho dos 10 mil milhões de pessoas. Todas as semanas, a população aumenta 1.5 milhões de pessoas, e todas as semanas aumentam 3 milhões de pessoas, o número de pessoas da classe média. Não é só o número de pessoas a aumentar, é o número de pessoas que pertencem à classe média, o que é uma ótima notícia para elas, mas é uma pressão enorme sobre a produção e o consumo. E continuamos a ter milhões de pessoas a viver com 1,9 dólares por dia. Sim, e também, pronto, também fazer um bocadinho de paralismo aqui com o que os restantes oradores disseram, também acho que, mais que assumir certos custos ou abdicar de alguma coisa que temos hoje em dia, é também sermos autocríticos connosco mesmos, não é? Mesmo que fazemos parte, por exemplo, neste caso, a Médicos Sem Fronteiras, é uma organização que presta 11 milhões de consultas, é mais de 80 países, onde está presente em mais de 500 localidades, que isso também tem um impacto ambiental. Obviamente que o trabalho que se faz, quando se fazem, lá está, 300 mil partos, mais de 100 mil cirurgias ao ano, em muitas destas localizações, pode ser conflitos armados, pode ser os desastres naturais, epidemias, refugiados, deslocados, etc., isso também tem uma pegada, não é? Ter um hospital a funcionar 24 horas no meio de uma selva tropical, no meio do Congo, claramente dependente daquilo que são os combustíveis fósseis, e trazer os materiais, trazer alguma parte da equipa, que não toda, trazer de fora, ter também essa cadeia de abastecimento, obviamente que tem, dependente, muitas vezes, como se trabalha em emergências, em exentações, de prestar uma melhor assistência humanitária a estas populações, é claramente dependente daquilo que são os combustíveis, daquilo que temos disponível, obviamente com os custos que isso tem, económicos, obviamente, mas também com os custos ambientais. E nós, como organização, e uma das formas também, um dos objetivos de estarmos, por exemplo, na Corte 26, é também aprender a fazer este trabalho, que por muito mérito que possa ter, também tem esse impacto. As questões dos packagings, não é? As questões das alfândegas, tudo isto, quando são feitas em grandes números, depois tem um impacto, tem um impacto, depois amanece para as populações, o que é que faz com aqueles plásticos, trazer combustível, muitas vezes tem que se levar 80, 90, 100 quilómetros, muitas vezes tem que ser por moda, tem que ser por formas de o fazer. O que nos coloca a nós também como organização, uma organização que precisa de aprender a trabalhar melhor nestas questões. Não podemos só dizer, porque precisamos de um trabalho humanitário, fizemos consultas e damos a estas populações vulneráveis, e daí não tanto a dicotomia país desenvolvido, ou subdesenvolvido, de pessoas que estão vulneráveis em questões daquilo que é a situação que se está a ocorrer, e podemos também falar um bocadinho mais sobre isso, mas também sermos capazes de o fazer. Obviamente que eu, indo para um sítio no Iêmen, ou na Síria, tendo a garantia que tenho dois ou três geradores de alta potência a funcionar 24 horas, aumenta a mim e deixa muito mais chacegado, dependendo, por exemplo, do sistema solar, que às vezes uma manutenção, e às vezes sempre que haja um problema, pode-me fazer com que o hospital fique dois ou três dias sem luz, e dois ou três dias sem luz é não poder fazer consultas, consultas talvez ainda, mas obviamente partos e cirurgias, depois obviamente e ter internados também não... Obviamente que isso tudo faz-nos que tenha um impacto, obviamente nós que vamos pelo caminho seguro, não, não, isto não é para nós, vamos manter as coisas que já são realmente desafiantes, pôr isto tudo em prática, do que agora temos ainda, mas é realmente um passo que temos que dar, e também que estamos a tentar, obviamente, que a energia solar nestes países é um bem, é um bem, digamos, que exista, né, abundante, né, e saber o aplicar de uma forma, que isso também nos faça diminuir a pegada ecológica, que ainda é um desafio extra, não é? Porque às vezes até, lá não temos desafios suficientes, não temos que pensar mais nisto, mas tem que fazer parte, são os tempos. Mas é para isso que existem pessoas, como a Laura, que têm ideias às vezes. Exatamente. E portanto, é por toda a gente a conversar, não é? Isto acaba sempre no mesmo... Mas não, ou seja, como estava a dizer antes o João, isto é um trabalho de uma agente só, não são as startups que vão a mudar o mundo, honestamente. Não, não, são todos os agentes, não é? Sim. Envolvidos. E, de facto, as grandes empresas são as que têm, eu acho que aqui elas sí que têm um infinito que é giro, não é um infinito que se fundamenta a economia linear, é um infinito de oportunidades de ver na sua cadeia de valor que outras opções que nos estão a ponderar, incluso fora da sua própria área de atuação, não é? Eu estou a trabalhar com um produto que vem do sector da alimentação, mas estou a transformar radicalmente o sector da construção. E é desta perspectiva, quando olhas de forma diferente, é que podem sair coisas fantásticas, mas é em conjunto, porque precisamos de todos. É preciso também haver essa abertura, não é? De todos os setores para trabalharem mais em conjunto. Mas acho que as empresas... Estou a apontar a Joia. Mas como você... Joia vai sair daqui com todo o peso da culpa dos engenheiros. Não, 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 de qualquer forma nenhuma. Mas acho que as empresas estão a ver, não é? Para evidenciar. Dependemos de recursos, como tu estavas a destacar. Mas eu acho que dependemos de 100%, porque os humanos, sem o seu higiene, não vivemos, não é? Mas também estão a ver, porque as startups estamos a criar oportunidades de billions. E, olha, aqui há uma economia verde que se está a falar agora, é realmente muito interessante, não é? Muito apelativa de uma perspectiva econômica. E vai trazer muitas oportunidades de negócio e de investimento na Europa, nomeadamente. Temos um Pacto Ecológico Europeu que vai investir um milhão de milhões de euros até 2030. Até se visto, não é? Os fundos de investimento estão focadíssimos em tudo o que é... Isso, isso, exato. Exato. Dos privados, de private equity, capital de risco até aos públicos, o PRR, etc. O ângulo hoje é da transformação digital e da sustentabilidade social e ambiental. Essas são as prioridades da Europa para a década, sem dúvida nenhuma, não é? Uma das questões é que nós falamos... Desculpe. Não, claro. Não, ia só dizer que, sim, que nós... Quer dizer, eu há pouco respondi numa perspectiva um pouquinho mais conceptual, mas nós estamos a favor de medidas tão concretas como taxas de carbono ou remuneração de serviços de ecossistemas. E, portanto, achamos que essas variáveis, a variável clima e a variável biodiversidade e ecossistemas têm que entrar nas economias por via, por esta via, por via de uma penalização ou por via de um reconhecimento positivo dos serviços de ecossistemas de que beneficiamos, por exemplo, o ar para respirar, como dizia a Laura, a água, enfim, etc. Talvez seja relevante. Exato, exato. Ou por via mais negativo dos impactos que temos, não é? Ou para reconhecer serviços de que beneficiamos ou para sermos penalizados pelos impactos que temos. Eu há pouco, quando falava do custo, eu percebi que houve um desconforto com a palavra custo que não tem... não tem que ter um sentido projetivo, não é? Ou seja, o custo é um... É um investimento? É uma troca, não é um investimento. Nós sabemos que temos que perder ou abdicar de algumas coisas para conseguir ter outras. Não será um custo a longo prazo, não é? Naturalmente, é um investimento é abdicar de algumas coisas para continuarmos a viver. Parece-me uma boa troca, so far. Porque depois... porque de facto há isto e esta questão do global à qual eu vou voltar, porque eu acho que às vezes nós perdemos um bocadinho esta noção. O João falava há pouco do Darfur, não é? Há 20 anos, portanto, há 20 anos nós começávamos a ouvir falar e não conseguíamos fazer esta associação tão clara, não é? E falávamos há pouco, mesmo antes de começarmos este painel, da questão de Moçambique, porque é um país que nos é próximo pela relação que nós temos com ele também, que está a ser muito penalizado pelas alterações climáticas e as alterações climáticas que estão a potenciar conflitos que estamos a atribuir a grupos terroristas, que estão a provocar mais pobreza na região e que levam... depois ao facto de termos empresas já a sair de um... e se pegarmos neste caso concreto, talvez seja fácil até para as pessoas perceberem, não é? Por exemplo, o conflito em Cabo Delgado, que tinha um investimento previsto de 50 vistas, não estou em erro, até 50 mil milhões de dólares até 2030 e de repente temos as empresas, grandes empresas, como a Total já saiu, a ENI italiana, mesmo a Galp, que estão a sair do país porque... Mas é aí que é interessante ver o Global Risks Report do World Economic Forum, que todos os anos é publicado em Davos, não é? Ver o que é que o World Economic Forum considera como os riscos para as economias, para os negócios e para os negócios das empresas mais relevantes e são cada vez mais de natureza ambiental com impactos depois económico-sociais, como é evidente. E o custo porque... e de facto quando olhamos para os números do Banco Mundial, ou do World Economic Forum, ou enfim, de todos os outros, o que não se ganha, porque é muito mais do que se perde, é o que não se ganha, o que a economia mundial não ganha por tudo isto isto é uma coisa absolutamente dramática, não é? E isto alocado à redistribuição de riqueza, e aqui eu gostava que tentássemos, no fundo, simplificar isto para as pessoas, que é de que forma é que nós conseguimos também fazer isto, como é que nós vamos conseguir fazer isto, esta redistribuição da riqueza, de que nós falamos tanto, que se agravou brutalmente agora com a pandemia, nós vimos novamente da pirâmide. Ah, Margarida, eu não queria, afim, avançar já para a resposta, mas afim, não tenho Mas podemos. Mas dizer que eu acho que há coisas óbvias, nós temos que taxar mais a riqueza, nomeadamente as transações financeiras, e temos que ter um rendimento básico universal. Portanto, essa deve ser a meta. E depois, uma lógica de reverse engineering, como é que nós lá chegamos? Vamos apontar para a Lua. A Lua, para mim, é isto, é, vamos taxar, não sei se há uma taxa Tobin, se há 1%, se há 2%, lá está, lá chegaremos. Não entramos nisso, ainda. Mas temos que taxar a riqueza, de maneira a conseguir garantir condições mínimas de dignidade de vida, de qualidade de vida, para a geralidade das pessoas. E, portanto, o rendimento básico universal seria uma via, financiado por essa taxa. Não, e também, lá está, volta também a questão dos custos, e pesando-se aí também agora um bocadinho naquilo que acontece, há um custo associado. Isto é, voltando ao meu exemplo que disse anteriormente, ter um hospital a funcionar 24 horas, quando é de determinado serviço, ter não sei quantos carros a fazerem, movimentação das pessoas, a fazerem de... E aviões. E aviões, e isso, e tem um custo. Não é que, não é que... E, bom, dissemos agora também com esta crise dos combustíveis, o custo é cada vez maior. Mas deixando-me dar-te só um número, só rápido. Sim, sim, sim. Estimativa para nós atingirmos os ODS até 2030. A OCDE estima que nós tínhamos que investir por ano 2.5 bilhões de dólares. Isso é 10 vezes o PIB português. Parece imenso, quer dizer, apesar do nosso PIB ser pequeno no contexto mundial, 10 vezes o PIB português, se todos os anos investíssemos isso, em 2030, atingíamos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, tínhamos um mundo mais equilibrado em termos de pessoas e de planeta. 2.5 bilhões de dólares, 10 vezes o nosso PIB. Como é que... Onde é que pode vir o dinheiro? Ao fim do dia são opções. Quanto é que é o valor do comércio legal e oficial, porque há comércio não legal e dentro do legal não oficial, de armas a nível global anualmente? 1.8 bilhões. Portanto, nós com o valor de comércio legal e oficial, volto a dizer, de armas anual, quase atingíamos os ODS investindo esse valor, não em armas, porque o que se gasta ilegal e não oficial ainda é muito mais, mas quase investindo esse valor seria suficiente para chegarmos a 2030. Portanto, ao fim do dia nós temos o estoque de riqueza suficiente, a humanidade produz essa riqueza, era uma questão de a distribuir melhor e de tomar melhores decisões. O que o João quer dizer é que não te preocupes demasiado com os geradores. Não, 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 lá está. E também estamos aqui a falar também, tentámos aqui complementar-nos um bocadinho o discurso e as nossas áreas, não é? Tipo, obviamente, a questão de macro e a questão que o João está a falar é muito interessante e obviamente que estamos de acordo. Podemos voltar só a questão mais daquela que, pronto, aquela que representamos e aquela que veio a minha experiência. Arrumar o quarto e fazer a cama, que também é importante. Também, e começa por aí, e acho que começa por aí, e começa por aí, e se aumentasse por aí já era um impacto enorme, porque imaginemos, tudo isto depois são recursos, por exemplo, imaginem qual é que seja o orçamento anual da medicação fronteira em combustível. Imaginem, para a próxima média, e esse, parte desse orçamento que poderia ser de desviar, não só diminuindo a nossa pegada e cósmica para comprar, mas medicamentos, já sabe, há lógica do desenvolvimento, mas há lógica da ação humanitária que temos que fornecer hoje e agora, porque a consequência é direta e os desafios são diretos, obviamente fazendo parte daquilo que é um universo e daquilo que o João falava e muito bem, que é algo também que temos que ter em conta, obviamente, mas no dia-a-dia, no hoje em dia, esse custo para nós, é claro. Ó João, e aí a pandemia é gritante, por exemplo, a pandemia com todos estes descartáveis, do azeite às máscaras, a tudo o que é... Ah, lá, nos IPIs, não é? Imaginemos o que é que aí se acompanha. Caiu-se num certo exagero. Num país, num país, sim, mas aqui temos sempre... Queremos deter a pandemia, travala, é verdade, mas por outro lado, queremos não exagero do descartável ou não, e da higienização. Ah, está, outra das formas... Voltámos a embalar fruta, não é? Outra das formas que temos também que nos... A assistência médica também, obviamente, que faz parte e é necessário e é imperativo que haja, mas temos que encontrar novas soluções, era isso um bocadinho que eu diria antes, que foi a afirmação que fiz ali também, o paralismo com a Laura, que é temos que nós, mesmo no nosso trabalho, por mais meritório que seja, temos também que sermos capazes de encontrar vias mais sustentáveis. Na economia das pessoas, um bocadinho também, não completando, mas também trazendo este ponto de vista. O que é aquilo que acontece muitas vezes em muitos destes países, por exemplo, o Níger, o Madagascar, que falámos há bocados aqui, um bocadinho isto. Aquilo que é o comportamento da época das chuvas, faz com que há uma época das chuvas normalmente estabelecida, sabes que são dois, três, quatro meses ao ano, e como se começa a ver, fruto das alterações climáticas, uma mudança de um padrão, que já seja um período mais curto, um período mais intenso, só que já há logo dois problemas, o que acontece? Sendo mais intenso quer dizer que há uma probabilidade muito grande de haver cheias ou de haver inundações em sítios que não haviam, águas poluídas que podem levar a um aumento de doenças a ver com diarreia, doenças respiratórias, etc. A destruição das culturas, não é? A malária, lá está também fazendo o paralismo também, o que é que estávamos a falar, quer dizer que o inseto vai ter mais capacidade de se reproduzir em sítios que realmente não tinham numa população que já está a sofrer as consequências de ter umas cheias e umas chuvas que estávias destruíram, pronto, isso é uma consequência direta. A segunda é que quando se, por exemplo, esta economia é assim tão, digamos, frágil, não é? Em momentos destes países, aquilo que somos capazes de ver, não é? Que é, obviamente, nós jovem durante três a quatro meses, jovem durante três e durante já não é aquilo que chamamos época, a hunger gap, que é a altura em que as colheitas demoram a ficar comestíveis e podendo ser comercializadas a seguir, quer dizer, era um período em que não há nem rendimentos, nem há um benefício, que as pessoas têm essa época das colheitas. Quando sei que é a época das colheitas, têm o seu rendimento, têm os seus meios de subsistência. O que é que acontece? Acontece que como esse período começa a aumentar mais e mais e mais e mais, quer dizer que aquilo que eles conseguem produzir tem que lhes dar para cada vez mais tempo, a nível de íncamos, não é? Sendo que produzem menos. Dependentes e têm menos rendimentos, mais pobreza e começamos a sentir também aquele estado nutricional crónico cada vez mais... Depesitário? Mais deficitário. Então, vamos acrescentando aqui fatores. Também não queremos passar mais... Então, estamos a falar da malária, estamos a falar em doenças respiratórias, doenças diarreicas como a cólera e outras, estamos a falar em dengue, tudo o que são transmitidos por vetores, tudo isto junto com aquilo que começamos a ser uma emergência nutricional que não é só tratada com comida, depois já começa a ser também, tem que ser tratada a nível hospitalar, as pessoas têm que estar internadas com medicamentos, com comida terapêutica. O que é que acontece aqui? Toda esta mistura, as crianças começam a estar com um sistema imunitário mais débil, mais sujeitas ou mais vulneráveis à malária, mais vulneráveis a doenças infecciosas, como pão, sarampo, etc. Então, tem uma bola de neve, não é? Começas a sentir o... São números, não é? E o aumento da mortalidade, da morabilidade, faz com que as ciências humanitárias como nós temos que dar mais esse serviço e sentimos que mais... Que é o humanitário... Gapo, outra vez, a falha das ciências humanitárias em dar este serviço porque estamos a assistir nos sítios onde já estamos presentes e em outros onde nós estamos, começa a haver um aumento da mortalidade experiencial. E vemos em crianças de mais de 5 anos, de menores de 5 anos, que obviamente é uma imagem e uns números que nos arrebentam, não é? Há algo que em tantos anos, obviamente, nunca estamos habituados e eu nunca estou habituado a ver isto e quando sentimos este número a subir e tudo aquilo que dá... Exato, quando falamos destes níveis de desenvolvimento, não é? Estamos num mundo, como o João há bocado dizia, conseguimos os mais elevados padrões de qualidade de vida, de saúde e de repente isto continua a acontecer. De repente temos metade do mundo em cheias e metade em chamas. Exato. E isto lembra-me uma troca de, não foi bem uma conversa, foi uma troca de tweets, não sei se conta, entre o famoso Elon Musk e o, eu creio que foi o presidente da FAO, não foi? Sim, sim, sim. Sobre como é que se erradicava a pobreza no mundo, não é? E aí há um número, 2.5... Não me lembro agora do... Não vou arriscar o número, eram alguns... É fazer as contas. Eram alguns bilhões de dólares, não era nada que o Elon Musk não pudesse pagar e ele disse, ok, então diga-me como é que eu faço que eu venda as ações, aliás, porque o caso foi este, eu vendo as minhas ações, a minha participação na Tesla e eu pago, mas diga-me como é que resolvo. E nós, às vezes, tendemos a fazer isto, não é? Ok, como é que nós vamos resolver isto? Bom, e cá estamos. Mas... Porque às vezes não é tão imediato quanto isso, não é? Exige aqui o... De certeza não se vai enviando um Tesla a Satosfera. Acredito que não irá por aí. Certamente. Com um boneco. Anyway, eu acredito que a pandemia trouxe uma coisa interessante dentro de todo o desafio que ela é e tristeza que trouxemos outras famílias. E, efectivamente, ver a quantidade de lixo que fazemos. A quem que ignorava porque o lixo deixa no caixote e desaparece, o dia seguinte o caixote está limpo, agora não, não é? Constantemente o plástico, constantemente as máscaras. E acho que isso trouxe alguma... Hum, então, opa, faz o mesmo lixo, não é? E acho que isso é importante. Também acho importante... Porque nós... Desculpe, Sérgio, porque nós tínhamos reduzido, não é? E quase não dávamos conta da redução. Dínhamos, acho que não tínhamos. Eu acho que nós tínhamos reduzido um bocadinho. Eu não sei, aquilo que o João estava a dizer, eu sinto que é, nós estamos a produzir muito mais desperdício outra vez. Ou seja, o plástico voltou, tudo agora está em volta de plástico outra vez, não é? E também há um fator que é, e isso é um fator, é um dado adquirido. A nível global, nós desviamos o consumo de serviços para produtos. Porquê? Por isso é que estamos com a esta crise das cadeiras de abastecimento e aumenta o preço de matérias-primas. Porque como não podemos ir ao teatro, ao cinema, a férias para hotéis... Compramos coisas. Viajar e tal, exato, desforramos, não vamos a restaurantes, não compramos serviços, compramos produtos e, portanto, houve uma corrida, uma aceleração no consumo de produtos que teve essa consequência, porque os produtos têm um impacto ao nível dos resíduos e do desperdício que os serviços não têm, ou não têm tão diretamente. Mas, desculpe, Laura. Não, tudo bom. Era uma é a culpa que nós estávamos aqui a fazer só para nos sentirmos melhor com o facto de estarmos a dar conta disto. Outro elemento que para mim, e aqui trouxe o dado, o João, que 27 pessoas têm a metade econômica, a metade, têm o mesmo que 26. O mesmo volume de riqueza. Já. Isso demonstra que o mindset não é só, tem que ser uma mudança de mindset do modelo econômico, mas tem que ser uma mudança de mindset de nós. Nós somos muito, não sei a palavra em português, greedy, avariciosos, gananciosos, e então para quê? Eu tinha uma carreira muito bem sucedida e, ou ter mais dinheiro não vai garantir um futuro às crianças. Mas sabe o que é que diz o Larry Fink, que é o CEO do maior fundo de investimento do mundo, que é a BlackRock, ele deu agora uma entrevista à Financial Times e ele dizia, agora em Wall Street a máxima já não é greed is good, é green is good. Já não é o tempo dos hippies em que greed era good, agora é green. Mas, sempre que a sociedade achar que pessoas altamente sucedidas, com um percurso assim, just money, 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 it's the way to go. Então, estamos aqui um bocado com algum desafio. Se não fazemos por os demais, se não fazemos com os demais, com as demais pessoas, se não fazemos para dar, fazer algo melhor para todos, só apenas ter, não ter nem capacidade de dizer quantos números tem a tua conta, então temos um grande problema, já não é nem econômico, não são o nosso espírito. O que o Larry está, acredito também que isto é uma questão até mais cultural, não é? De mudar absolutamente... No limite espiritual. Sim. Ou seja, fazeria-se essa mudança de facto para o green is good? Há uma coisa engraçada, nos típicos reportagens de natureza na África, está muito explicado que demoram horas e horas e horas de encontrar momentos de confrontação. No business, confrontação à vontade, pelo recurso. E o que mais vêem os fotojornalistas quando fazem é a colaboração. E houve um exemplo muito engraçado, a mim me chocou muito, que foi um elefante que faleceu e então os leões deixaram os outros carnívoros tirar proveito desse recurso, porque de outra forma apodreceria. Nós deixaríamos apodrecer antes de compartilhar com o nosso competitor. Mas, Laura, é verdade, mas eu também noto nas empresas, cada vez mais as empresas há século XX, que querem ser as melhores do mundo e que competem entre si, temos cada vez mais empresas que não querem ser as melhores do mundo, querem ser as melhores para o mundo. E a cooperação é nova competição. Há um novo mindset por parte de startups, e não só, mas muitas startups, em grande medida por exigência das suas partes interessadas, os clientes, os reguladores, os investidores, enfim, os trabalhadores, que querem trabalhar em lugares, ou querem consumir, querem trabalhar em lugares com propósito, querem fazer do consumo um acto de cidadania aos consumidores e se puderem, através do consumo, ter um impacto positivo no mundo que preferem, ninguém se levantar de manhã a dizer, hoje vou ser um pior cidadão que ontem, se puder ser melhor que ontem, sou. Portanto, eu acho que há aqui uma mudança de mindset nas empresas, ainda não é suficiente. A cooperação é uma amostra disso, não é? Claro. Que não foi, não é suficiente. Não, claro, não é. E em todos nós, começámos a conversa com o João a dizer que mudava algumas coisas, ainda estávamos off, não era? Ainda estávamos. Exato. E, portanto, sim, estaremos sempre em algum lugar do inacabado, e eu sou muito crítico ainda, do papel de cada um de nós como cidadão, como consumidor das empresas, das entidades públicas, também começámos por aí, Margarida, a dizer que temos que usar mais o stick, não é? Temos que ter uma regulação mais intensa e mais vigiante e mais efetiva, foi a expressão que usou Margarida, não é? Sem dúvida. E, portanto, há aqui responsabilidades coletivas, mas que eu vejo também algum, mas que eu vejo traços de otimismo, sem dúvida, e que vejo que há uma mudança, porque a melhor droga que há é fazer o bem, e a partir do momento em que se experimenta ter retorno económico e, ao mesmo tempo, impactar positivamente o planeta e a vida das pessoas, isso é uma coisa que depois se entrenha, primeiro se entrenha-se, mas depois se entrenha-se, e é muito difícil recuar para posições, há século XX, de capitalismo selvagem, desenfreado, de competição pela competição. Acho que ainda existe, Laura, nós temos de estar aqui em um ponto positivo, nós estamos todos super... Não, mas, por exemplo, eu sou empresária, não é coisa que me dê mais alegria de poder dar boas condições aos meus colaboradores. Certo. E isso é o que as empresas, eu acho que as maiores empresas querem dar, querem fazer, mas precisamos aqui um bocado mais de mudança coletiva e conjunta e colaboração. Precisamos do Merlin, não é? Que é o mago, precisamos do mago. É porque esta coisa do otimismo e de nós, para já, para nós decidimos, ainda em off, que isto ia ser uma conversa otimista para animar as pessoas, não é? Não, mas escolhemos uma estufa para falar do efeito estufa, que é o aquecimento global. Mas eu sou otimista. Exato. Mas temos que mexer, temos que mexer. Exato. E além disso, as endorfinas e as dopaminas é que nos ajudam nisto de continuar a fazer mais e melhor. E eu estava a lembrar-me de uma frase, agora, essa é a história do bem, há muitos séculos de Ita, eu acho que foi o Dom João Bosco, só para nós fazermos aqui uma coisa super eclética, até já falamos de Santos e tu, que dizia, faz o bem aos outros, faz o bem aos outros fazendo o bem a ti mesmo, não é? Portanto, há esta sensação de, quando nós começamos a entrar numa causa que faz sentido, e uma causa que é muito premente e que é para nós, não é? Que faz sentido porque é para nós continuarmos a sobreviver. Portanto, isto é, não há causa e efeito mais óbvia do que esta pela qual nós estamos a trabalhar agora. Mas há esta questão de exemplo também, não é? E há muitas empresas, de facto, como o João diz, e é verdade, e se calhar até começaram pelos, se calhar começaram, muitas das empresas começaram a trabalhar, nós víamos há dois, três anos, quando olhávamos para os relatórios, víamos que era claro, muitas empresas começaram a olhar para a questão da sustentabilidade, no seu todo, por uma questão de dinheiro. Porque era óbvio, não é? Mesmo as green bonds começaram a surgir na altura, era óbvio que era dinheiro. Se eu não fizer isto, eu não tenho este retorno. Mas depois isto começa a ser mais claro que o retorno não é só financeiro, não é? E portanto, se calhar esta lógica de colaboração, e eu há bocado não estava a brincar, se calhar faz mesmo sentido as associações humanitárias que estão muito no terreno a ver este outro lado que nós às vezes não vemos, e não tem mal, não vemos porque estamos preocupados com outras coisas. Mas é importante saber. Mas claro, tem que haver uma lógica mais colaborativa de perceber, ok, quem está no terreno, até ouvir quem está no terreno, perceber como é que se pode ajudar, como é que nós aqui podemos fazer a diferença. Há um fenómeno, hoje nas empresas, ontem falávamos sobre isso numa conferência do BSSD, The Great Resignation. Há um fenómeno das gerações Maelena e Elisa estarem a abandonar os seus empregos convencionais, porque não sentem propósito, não têm um imã de alguma coisa maior do que apenas ter... Exato, por isso é que é The Great Resignation, por isso é que é um fenómeno, já estudado, enfim, dos dois lados do Atlântico. E portanto, e não só, mas para além disso, e portanto, sem dúvida que as empresas hoje tinham interesse financeiro de fidelização de clientes, mas de retenção, atração de talento, quer dizer, que é o capital-chave das empresas, e depois uma questão de gestão de risco óbvia também, claro, quer dizer, hoje arruína-se a reputação de uma empresa com um tweet, uma reputação que levou anos e anos a construir, porque a empresa não se portou bem do ponto de vista ambiental ou social ou quer que seja, arruína-se isso com um tweet. E portanto, para além de que a sustentabilidade, se nós otimizarmos os recursos, também poupamos ao fim do mês. Claro. Para além de todos os private equities e subsídios, portanto, as razões hoje são mais do que muitas para as empresas, as relações de bonding com as comunidades, com os stakeholders, o capital social que isso traz, o goodwill, hoje não faltam argumentos para as empresas fazerem essa transição. Falta só, bom, acelerarmos um bocadinho mais isto, não é? A fascinação é mais do que muitas, gostei dessa expressão. Sim, e gostei também, portanto, aqui às vezes ficamos contagiados nestes momentos, mas ficamos um bocado intensos e tal, e depois o que eu gostava de dizer antes, todos nós somos pais, temos sobrinhos e tal, e obviamente, para as novas gerações queremos passar um bocadinho essa mensagem, e acho que essa resignação que falou é algo que já é uma boa mensagem, não é? Porque hoje em dia, quer dizer, já não podemos só preocupar-nos com a nossa vida financeira, a nossa saúde física e mental, ter o nosso, tentar ter a nossa, muitas vezes, a nossa vida espiritual, valorizar isso um bocadinho também, sermos afiliados a nossa partida, ao nosso clube, por mais que nos já comeces a pedir, temos também um lado que também temos a nossa, a causa que queremos abraçar, quer dizer, já não dá, já cada vez fica mais difícil falarmos como uma mesa de café e depois cada um vai para o seu sítio e como ninguém faz um bocadinho nada, mas é a fringança difícil, não temos também algo, a uma causa, qual é diferente que possa ser, a que abraçar, não é? Podemos trabalhar mais no lado da ecologia, no lado mais da assistência humanitária, no lado da cooperação ao desenvolvimento, no lado também de termos mais responsabilidade social nas empresas e tudo mais, pedir mais aos nossos governantes também, que é um fator aqui de mudança. Eu acho que aqui é que a mensagem positiva é aquela, por exemplo, organizações como a Médicos da Fronteira, já que somos uma organização financiada 97% por pessoas e familiar e famílias, pessoas individuais, que fazem com que essa manifestação de solidariedade de uma certa área do planeta se transfira para os sítios onde estamos, não é? Isso aí também, eu acho que eu gosto de o pôr assim. Nós somos uma manifestação de solidariedade de um 100 número de sócios e associados, pessoas que colaboram com os seus fundos, para que possamos fazer, como eu disse, cerca de 800 mil internamentos ao ano, em locais onde realmente a vida é um desafio. E por fim também, acrescentar aqui o ponto de que fazer isso já é bom, é um bom trabalho. E quanto mais estejamos a fazer isso, melhor será esse trabalho. Por fim, também há uma possibilidade de nós mesmos, com o nosso próprio trabalho, dedicarmos a nossa vida profissional a fazer isso, que também é um outro desafio, não é? Que é, por exemplo, nós, médicos, informeiros, coordenadores da logística, staff da administração e de recursos humanos, também que se dediquem, na sua parte, na sua vida profissional a trabalhar nestes lugares. Foi um bocadinho a minha experiência. E realmente, desenvolvendo a sua atividade profissional, trabalho nestes locais. Isso também já é, para mim, um mérito suficiente, aplicar um bocadinho da nossa vida, durante tanto tempo, para trabalhar em benefício destas comunidades, obviamente, é algo que nos agradece e que nos faz também sentir orgulhosos destes caminhos que podemos dar. Estes vidas alternativas, acho que é quase uma missão que nós temos também, passar às novas gerações e às nossas famílias e também a tudo aquilo que passa. Quer dizer, já não dá, não acho. Por que join the Navy when you can be a pirate? Exatamente, já não dá ficarmos já um bocadinho nesta... Temos que abraçar como voluntário, como trabalhador humanitário, como ativista, como ecologista, temos um bocadinho que já ter essa noção em nós mesmos. Temos que ser todos os dias ativistas disto. Temos também que abraçar uma causa. É preciso, como a Laura dizia, por exemplo, nas nossas empresas, tratarmos muito bem os colaboradores e as pessoas que estão connosco e promover isto. Porque às vezes, também é preciso ficar claro, não é? Não é preciso, de repente, todas as empresas dedicarem-se a causas ecológicas por si, não é? É possível fazer este trabalho em prol do ambiente em todas as áreas em que nós trabalhamos. Em prol do ambiente e em prol da sociedade. Porque, como já percebemos, isto está tudo ligado. E, portanto, isto também é bom que fique claro, para, de repente, não parecer que estamos aqui só a dizer que toda a gente tem que trabalhar com causas ecológicas. Mas, no fundo, é isto. É promover o bem-estar das pessoas. Tratar bem os trabalhadores. Reter o talento para não termos os despedimentos em massa. Que talvez seja bom para agora refundarmos o modelo de trabalho. Ontem, aqui, num painel, uma das oradoras dizia eu acho que nós íamos todos trabalhar menos. Era o desafio que ela dizia. Todos trabalhar menos e pensar mais e olhar mais e perceber. Já falo muito na Europa dos quatro dias, da segunda de quatro dias. Exatamente. E, portanto, se claro, isto também são estas oportunidades de repensar. Não somos menos eficientes, não somos menos eficazes. Portanto, eu acho que ficam aqui os desafios. Nós estamos com o tempo contado. Eu estava ali a ver o nosso painel analógico. Vocês não estão a ver porque ele é muito analógico. Só aparece. Para mim é muito especial. Obrigada pelas vossas reflexões, que durariam um dia inteiro. Porque agora podíamos ficar aqui, de facto, a falar do globo e de como tudo isto é tão importante para nós, nas empresas, nos governos, nas ações mais humanitárias, a Norte e a Sul. E, de facto, a nos conhecer tanto. Portanto, teríamos tanto que aprender uns com os outros. Obrigada a quem nos esteve a ouvir desse lado. Vou recordar que o nosso ilustrador, o Carlos Martins, fez ali, no fundo, um wrap-up, um sumário daquilo que foram as principais ideias de que nós falámos aqui e que vale muito a pena até para nós levarmos para casa. Fica mais fácil nos lembrarmos de quais são as chamadas de atenção que devemos levar e recordar também que amanhã temos nova mesa redonda e continuamos até domingo aqui com a La Roa Merlin, nesta iniciativa da Green Week, que começou na segunda-feira, termina na próxima segunda-feira. Mas temos que fazer um apelo Black Friday para não irem às compras necessariamente. Exato. Não podíamos sair sem fazer esse apelo. É verdade. Hoje é Black Friday, porque é hoje ainda por cima. É hoje que esta faz. É hoje. Mas nós estamos aqui e nós estamos a ir às compras. Estamos a portar lindamente. Portanto, é isso. E se forem às compras produtos ecológicos já agora, com menos impacto com o ambiente, e aproveitando aqui o desafio da Laura, que eu nunca me tinha lembrado, despejem as vossas garrafas nas árvores. Podemos continuar, não é? Sim, sim. Mesmo no inverno. Porque tens havido o quê? Três dias. Portanto, podemos continuar isto. É para continuar, sim. Despejar as garrafas nas árvores. Queremos todas as cidades mais verdes. Obrigada a todos. Muito obrigada. Até amanhã. Muito obrigada. Obrigada. Sou eu estou aqui em frente. Onde? Foi? Estiveste lá? Não, só fui ontem. Oh, caramba. Está super interessante. Foi, foi. Não, só fui ontem.